Eu e a vida somos um. Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados se for possível. Relaxe, apenas relaxe e procure se aquietar. As pessoas quase sempre dizem que a vida é difícil e dolorosa, que a vida é uma aprovação, que a vida é confusa e intrigante e que não há sentido nisso tudo. Por assim ser, esta atitude e essa crença base da humanidade sobre a vida apenas fazem com que se as pessoas e a vida fossem duas entidades separadas. Mas não é assim. Pois seja o que for que a vida venha aparecer a você, na verdade, esse você só poderá estar mesmo se referindo é a você mesmo. E mais ainda, seja o que for que essa sua vida represente a você, ela só poderá mesmo vir a ser uma cópia fiel da maneira pela qual você já esteja vivendo a sua própria vida. que a vida é uma pessoa que você já esteja vivendo a sua própria vida. Então, a exata maneira pela qual a sua vida pessoal esteja se manifestando a você será apenas um conglomerado composto de todas as suas atitudes e características pessoais. que a vida é uma pessoa que você já esteja vivendo a sua própria vida. que a vida é uma pessoa que você já esteja vivendo a sua própria vida. Logo, não é possível haver erro maior e mais fundamental do que você vir a acreditar na premissa inadequada de que você é uma coisa e a vida na qual você percebe estar inserido é outra. com absoluta certeza isso jamais será desse jeito. e a vida é uma pessoa que você já esteja vivendo a sua própria vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto